O que é que a gente chutou? Aí! Está saindo! Aqui. Um passeio segredo? Não importa. Como eles perderam isso? Não importa agora. Isso é antigo, do primeiro século depois do cataclysmus. Não há tempo para uma leitura de história. Eles ganham assim. A porta imperial. Eles estão aqui. Eles estão tentando sair com o crown. Protector! Nós falamos. Eles saíram com ela. O que? Não! Eles não devem destruir a porta! Tem ainda muitos deles! Vamos, lutem! Olha! A princesa? Vamos, velha! É hora de mostrar. Um dia, Arwen Merton. Vai, vai! Vamos, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Falei que vai abrir outro ca shouldn't it, olha aí! Vá! Vá, por... Ih, rapaz... Ah, ele não percebeu nada. Não olhe para mim assim. Seu Róiado Senhor? Obrigado é o que você está procurando. Obrigado. Eles tomaram o reino. Este... o diabo de Deus vem? Eu acho que esse é o seu plano. Podemos seguir eles? Não há jeito de saber onde eles estão indo. Tem tantas portas. Cerro do rífto, certo? Onde tudo começou? Ninguém sabe exatamente onde o rífto era. Na Aralai, perto da capital de Manacallan. Mas é uma área vasta. Eles devem ter escutado e encontraram um teleporter perto. Então, estamos mortos. Estamos no ataque. O que está acontecendo? Agentes de dormir. Todo lugar na cidade. Eles são tão poderosos, a Sora Akath? Seu Róiado Senhor. Nós descobrimos isto. Em Halmon Somers Chambers. Magicamente escutado. Você tem alguma ideia? Ela está? Isso é a Píl Sonset Peak. No centro da Aralai. Eu reconheço esta torre. Ou o que está faltando dela. Tem uma porta, não tão longe. Mas quem sabe como o lugar parece agora. Estamos fora de tempo. Se tem chance de parar eles, eles não têm chance contra você. Alas. Eu não posso ir para as ruas ruins. O que? Por que? Longa história contada. Isso me mataria mais rápido do que qualquer Deus escutado. Não há tempo para explicar. Você tem que confiar em mim. Só você pode salvar a Celeste agora. Nós? O que é todos os seus heróis e tudo? O Marshal Sunblaze é fracassado de cair de resumos, e assim são a maioria dos seus clericos. Eles também planearam isso, não? Todas as minhas melhores lutas e batalhas estão na fronteira, e o Protector Keen não era como ela era. Merton, você está chegando? Ele está ficando comigo. O Ker-Kiflin está no fogo. São as ruas cheias de sorak-pães na espécie de murder. O Crono precisa de você. Eu senti isso desde o início. O espírito de Kacenax chama para você salvar ele da escuridão. O Magister? Você conhecia ele? Você é muito curioso para o seu próprio bom. Então, Merton está ficando. Eu não posso dizer nada a uma princesa. Especialmente aquela. Ok, então. Eu só posso te dar um pouco de trinkets para te ajudar em seu emprego. Oh, e minha bênção. Nós iremos prevalecer ou morrer, Sra. Você é definitivamente o melhor crowned-hado. Aenar estará conosco, Sra. Você deveria se sentar e se preparar. A dormir? Agora não há tempo. Você realmente deveria começar a admitir que você não sabe tudo. Restar agora. O tempo vai esperar para você. Eu prometo. Eu vou falar as palavras que ativarão a porta até Sunset Peak. Quando você está pronto, passe na porta e coloque seu destino. Eu queria fazer uma side quest aí, mas tudo bem, né? Se você não quer deixar... Oh meu Deus! Ela só parou o tempo? Isso é o nosso natural. Eu não vou poder dormir agora. Você sabe o que está acontecendo. Precisaremos estar prontos para qualquer coisa. Preparar magia. Acho que eu vou com essas aqui mesmo. Cadê? 13 de CA. Essa aqui também dá 13, mas essa aqui dá... Conseguir ver aqui a parada, né? Resistência a fogo, dano reduzido pela metade. Olha! Bonitona essa armadura, hein? Caracas. O que tem aqui? Por favor, um diamante das nuvens. Agora é a hora que a gente tem que dar uma mágica para os jogadores. Massa magnífica. Lixo. Adaga magnífica. Ok, essa aqui eu posso usar. Capa élfica. Não sei o que faz. Escudo magnífico. Mais dois. Roupa timariana. Provavelmente não é a melhor que eu estou usando. Pegamento de frigioferimentos. Joia. Poção. O escudo deve ser maior que o meu. Provavelmente. Tem uma hora que o negócio simplesmente não quer mostrar os status do item. O equipando fica exatamente igual aos status, então não precisa desse. A massa também é mais dois. Só que a minha dá um D8. Então não precisa. A capa élfica. Também não sei o que faz, mas vamos levar a capa élfica. E não adiciona nenhuma capa. Decepcionante. Adaga magnífica com certeza melhor do que a que eu estou usando que é adaga mais um. Beleza. E level 20, Dragon Ball. Veja isso. O coração do Badlands. Quase o epicentro do Cataclysmus. Não há nada mais do antigo Empire. Tudo bem, gente. Não estamos aqui para ver. Esse vento... Não é natural. É um vento de manhã. Não pode usar magia para entrar. Então... A Princesa apareceu, virou um dragão, matou todo, mas não tem que fugir mesmo assim. Ela abriu esse portal aqui para o centro do Cataclysmus. Onde a gente vai tentar pegar a coroa de volta antes que eles estivam ao mundo. Ainda bem que a armadura da megan de antifogo ficou pronta, né? Ainda bem que a armadura da megan de antifogo ficou pronta, né? Cuidado! Qual tipo de criatura vive num lugar assim? Você conseguiu. Fica, Spiders. Ainda bem que a gente tem uma esposa de armadura de fogo, que a gente tá na lava, mas a gente caiu e tomou dano. Então não adianta muita coisa. Fica! 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 O que é importante é dar dano. Não, eles nem falaram, Matheus, só falaram que aquela região realmente está com um problemete. porque ela é maior que os outros lugares do mundo lá, então eles estão vendo ainda como eles vão resolver isso aí. Mas eu verifiquei os arquivos hoje daquele jogo, tinha um arquivo que tinha falhado lá em Osso Objetivo, dois arquivos, aí já arrumei lá, só não consegui abrir o jogo porque a gente fez entrevistas de tarde, mas espero que tenha ajudado alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que conseguir, cara, porque as economias estão acabando. Até falei pros meus pais que se eu estivesse morando sozinho eu tava fudido, porque provavelmente eu estaria na rua essa hora. Todo esse tempo aí que eu demoro pra achar um emprego, mesmo já tendo duas faculdades aí parece que não é nada hoje em dia. Dá muita raiva isso pra mim. Só não me dá mais raiva que os caras erram todos os ataques no jogo, mas... Enfim... Vou ter que trazer a Aladina pra cá porque ali não vai dar pra gente ficar. E como tem muita aranha aqui ainda e ela só precisa brigar aqui... Pai, vou deixar o estalho! Vamos saber o que você tem tomou dando aí. Achei que não ia chegar aí a magia. Ainda bem que a gente fez a armadura de fogo, veio. E o aparelho vai estar apanhando muito mais aí. Dá um desengage com ação astuta. Vem pra cá. É home office mesmo a entrevista. A empresa, o RH que fez a entrevista não falou porque falou que é confidencial. Até me sinto que vou trabalhar pro FBI no negócio. Mas as vezes tem empresas que não gostam de divulgar. Você está bem? Ah, tirou uma consulta com ação aí é foda. Eu também queria muito saber o que a Intervenção Divina faz. Mas acho que a gente não vai descobrir. Porra, esses bichos albosos já. Dá uma panha que nem um condenado já. Eu acho estranho que a Intervenção Divina fala pra você escolher uma área. Tipo, pra que você escolhe essa área? Vai aparecer um avatar divino? Vai escutar uma magia naquele ponto? Se for isso, qual é o tamanho da magia? Sei lá, é muito estranho. Não, é muito estranho. Não, é muito estranho. Aqui, vamos... Aê, depois entra na mente do bichinho. Cara, que ele estava com 80 de vida, tomou 35. Vai ajudar com 70 na verdade. Só porque é estranho que o jogo tem até nível 20. Porém, não tem como chegar aparentemente na mente do principal. Então, isso é estranho. Mas assim, eles vão lançar outras aventuras, né? É porque no RPG D&D você pode ter nível 20. Mas... Aqui realmente mesmo... Olha, só teve três site quests que eu não fiz antes de entrar nisso aqui. Porque o jogo literalmente falou, não, você não vai fazer site quests. Eu entrei na minha quest e eles me chutaram e falaram, ó, todas essas aqui deu fracassada. Sem dar aviso nenhum que ia falhar a missão. Mas acho que no máximo dava para chegar a level 12. Só serve na tua área para fazer sugestão de uma coisa. Cara, faz sugestão aí, né? Mas a preferência é TI, porque o único que eu consegui fazer da minha vida... Ainda não sou formado para ser dublador. Felizinho. Vá logo, tá esse fogo na minha carta. Morra, Elemental de Fuego! Como eu estava dizendo. Morra, Elemental de Fuego! Aí, agora... Acho que ele morre por uma magia psíquica. Pode chegar ao turno dele Se ele tomou 35 de dano da outra vez Não precisa dar smite Nice oh nice oh Caesar-chan Tomando aquela cena do Anakin e do Obi-Wan agora Alguém está mudando ali Alguém está mudando ali Eles não precisam se esconder aqui Eles não prestam atenção a nós O que eles estão fazendo? Descobrindo os gatos gigantes em lava? Por que? Não são apenas os gatos Esses são os gatos de dragão Quantos dragões morreram aqui? Lembra o que a princesa disse Esse lugar é morto para eles Não há outra maneira Precisamos chegar lá Sem ser derrotado, preferivelmente Onde que decidiu isso? Mas o que é isso aqui? Pare de pegar fogo Esse é o único item mágico que você encontra no jogo Essa pedra de lava aí Alguém Opa, não havia nem coisa em que... Aí aparece o diamante das nuvens agora, aparece o diamante das nuvens e fecha o jogo. Você é um prazer. Você é um prazer. Encontre um osso do magistrado, então tá né Não deu para te surpreender É isso que eu cliquei para voltar antes de sequer aparecer o olhinho que ele estava detectando Surpreise, malufoguer, plow Você não viu nada Declama nessa hora Ah não, mas por enquanto eu não estou tão desesperado assim não Call center é foda Call center é tipo o último caso do último caso Eu não teria um psicológico para trabalhar de call center De verdade Oxe, o que aconteceu aqui? Deu um problema aqui no jogo, gente Alô, alô, oi É... então O Matheus estava aqui, eu cliquei para ele andar para cá Aí ele atravessou o Tractar e ambos estão coexistindo na mesma cela, o que é impossível no RPG Aí ele revelou dois caras que estão invisíveis, só que eu não consigo bater neles Alguma coisa deu muito errado aqui, vou ter que tomar ataque de oportunidade Tem o que fazer, velho Tá invisível, como é que a gente enxerga ele então, mano? Vamos batendo invisível, se você acertar é foda Ah, não é foda Se você acertar é foda Caralho, mano, acertou meu que invisível, velho Nunca duvidei Ó Quase matou o cara invisível, mano Quase matou o cara invisível, mano Quase matou o cara invisível, mano Ahn... Ahn... Ele está com dois de vida, né? Um missil mágico aqui e dois ali Evo, Malmys Você deveria ter abençoado Você deveria ter abençoado Mas agradeço aí, Tantos, pela... Pelo conselho Ahn... 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 Eu não lembro de ter nenhum item que eu vejo invisível Eu acho que foi o Boomer Mas enfim Por que o barulho de dado rolando é tão gostosinho, velho? Precisamos conversar sobre isso Por que ouvir o barulho do dado rolando é tão gostosinho? Não tem nada Um grande propício Que eu venho de novo Ahn... Ahn... Pela... DRAGON! As armaduras são entre essas. Eu pensei que eu senti algo, mas definitivamente. Eu preciso procurar as armaduras. Nada aqui, vamos até a próxima pilha. Como é que a gente vai saber que pilha é a pilha certa? Só ossos. Mas todos são ossos! Peguei. Pegou o que? Está aí esse armaduro novo, abonitando. Ele me chamou. Deixe-me tocar a minha terra. Você ouviu isso? Eu fiz. Ele quer tocar a terra. A perna? Só uma pequena perna? É por isso que os soraxes querem destruir as pernas. O que vai acontecer se nós sucessos? Deixe-me tocar a minha terra. Há apenas uma maneira de descobrir. Osso de dragão foderásticos. Vai te encantar, velho. Eu sei que já vi, mas vai que tem luz. Para a gente fazer arma com osso de dragão. O cara é foda, velho. Chegamos agora no reino de Ner'kel. Lógico que já pulou pela janela há muito tempo nessa história aqui. Esse lugar nunca termina. Esse é o caminho. Eu posso ouvir o reino. Sim. Nós temos que continuar. Ok. Encontro com o caminho. É a minha vida aí. Aparição das Terras Áreas. Cadê a outra? Cadê as outras duas, na verdade? Sensibilidade à luz. Sob luz forte. Então, né, minha filha. Tem uma voando aqui. Acho que compensa uma luz do dia aqui então, velho. Preferência onde pega o máximo de células possível que a gente vai brigar, né? Aina, Evo, Malmys! Vem pra cá, Bárbaro. É... Preparar. Eles vão ter esse tamanho. Uhau! Pensei que tem que ter uncle. Ele tem que te arrastar. Ok, guardemos os outros ai, eles não tomam dano de luz igual os vampiros, só ganham, na verdade nem desvantagens eles estão ganhando, que ta estranho, ai eles ganhou, ele rolou com desvantagem, só não apareceu ali, deu outro dado, estranho 1 e 20 Tom, essa é a forma Ninguém tem suas habilidades, bravo! Bravo! Desça dai, nossa, é 12 DC mesmo que rola, 12 DC, mas é muita coisa, caralho, 2 e 20, e não a toque ficou com 1 de vida Espera até o próximo Eu estou impressionado Isso é impressionante Isso, esse bagulho ai, tira da garra E essa coluna aqui, velho Por que a gente desceria ali? Por que a gente não desceria ali? Não, vou fazer outra PT, Meg Tem tanta classe para usar no jogo por causa das mesmas Isso porque pra gente se dalecer eu vou fazer com multiplayer Ah, faz sentido Então, pra passar o tempo é só com viagem Descanso rápido não conta pra eles fazerem item Fazendo preparo físico ali, era pra ter que cair lá embaixo Agora, espero que a gente tenha que derrubar aquele negócio ali Agora, espero que a gente tenha que derrubar aquele negócio ali O que eu posso ficar fazendo aqui agora é te xingando de onde eu estou. Nós trazemos luz na escuridão. Mais que vem ao seu caminho. Às vezes o bicho fica com um de vida. Vem pra cá. Boa. Esse jogo tem multiplayer. Lançou recentemente. Inclusive, Thanatos, você estava querendo voltar a jogar RPG? Converse com o Nicholas. Vê se ele tem espaço na mesa dele. Está montando uma mesa que provavelmente vai voltar antes da minha. Porque eu tenho que preparar um monte de coisa ainda. Que eu quero deixar um monte de mapa pronto. Pra não ficar pensativo que eu vou ter que fazer tudo isso. Não sei quando eu vou voltar, sinceramente. Se eu voltar. Mas nas minhas horas vagas eu estou fazendo uns mapinha aqui e ali. Então, vontade eu tenho. Realmente só... Preciso fazer um monte de coisa, velho. Ele está montando uma aventurinha aí. Pra tentar fazer mestre. Vai que fica da hora. Ele vai usar tormenta mesmo. Você gosta de jogar de tormenta? Eu pensava que eu vou Estão需 na prova gigantesca? Trap! Os Soraks estão fazendo tudo o que eles puderam para nos parar. Vamos, não falte agora! Opa, achei que ele ia vir aqui, não veio. Ignora meu leve derrame. Cara, peça, por favor. Infelizmente estou sendo taxada, não quero deixar ele jogar. Surpresa, motherfucker! Estou surpreso. Aí é para chorar no banho. Aí é para chorar no banho de novo. Os outros três lá no fundo. Aina, Evo, Malmes! Piu! Só para deixar mansinho já. Aquela maciada na carne. Agora deu o Sneak. Tem que mexer o anão para o lado ali, senão não vou conseguir pular mais ninguém para lá. Vem para cá, Bárbaro. Vai dar ataque de oportunidade. Vem para cá, Guerreiro. Ei, foi minha! Vai lá e já volta. Fica aqui, Clérigo. Estou sem Fire Boltos. Vamos jogar então ataque Psíquico ali. A Criar projeto de combate com o Mestre Iniciante é sacanagem. Ainda bem que ele estava com desvantagem que ele tinha tirado 20. Desengajar. Pula para cá. Pancada nele. Você vai morrer como o resto. A ceia dele aparentemente é 15. Esse aqui é o que está com os fantasmas, né? Mas eu vou ter que bater neles de qualquer jeito para poder andar para o outro lado. É muito dramática essa morte, né? Você realmente sente a dor que o Elemental está sentindo. Sem pena! Se o meu professor pode parar de falar para responder o White, você pode escutar a live em responder o chat. É justo! Acho que você devia abrir live inclusive na aula também. Para todo mundo ficar formado em direitos junto com você. Pare de acertar os ataques, Elemental. Pô, já matei muito Elemental. Como é que eu não tenho as informações desse bicho ainda, velho? Não! Você pode acertá-lo! Para de acertar, Desgraça! Está todos ativos. Estou esperado. Estou certa, 15. É, estranho de esses ataques. Estadíssimo... Dê-me relacionado pra abrir e elevar espaço. Eu não vou perder a próxima vez. Eu pensei que você poderia encontrar. É clérigo, vamos ver se a chama sagrada mata aí, mas eu acho que não. Sacred Flame. E ele passa o teste. É um desgraçado mesmo. Enquanto XP estamos, a falta é 603 pontos para subir. Se a side quest não tivesse sido cancelada, estaremos no level 12. Vamos para o reino de Slanesh agora, hein? Estão preparados? Fechem os olhos. Colocar a live naquela aba anônima esperta, né? Porque o reino de Slanesh vai ser foda, né? Literalmente vai ser foda. Deixa eu salvar aqui. Inclusive, até salvar no save fodeu, né? Na verdade, se eu sair da área, eu buguei o jogo, quer ver? Ah, tá bom. Deixa eu fazer um descanso rápido aqui, só para recuperar um pouco a vida. Porque tem gente que está com a metade da vida já. Por exemplo, o Tractar aqui. Passando por poucas e boas. Beleza. Explore o palácio. Nossa, velho. Filme do Doutor Estranho aqui agora. Olha lá. Está tudo torto, velho. Aí que a mente vai ficar louca mesmo. Sei lá onde eu estou, amigo. Está tudo de lado. Pegar o baú ali. Vai ter o Machado Matador de Deus ali agora. Claramente não é o Machado Matador de Deus. Boas armas você tem. Só sei que eu vou chutar todas as pedras resistentes nesse lugar, né? Não sei se preciso. Não sei se preciso. Não sei se preciso. Ok. Aí tem essa pedra aqui agora. Que eu não sei onde é que está também. Ah-ha! Um pequeno goblino real E economizo também, porque cinema é caro pra caralho Começar a mandar currículo pra Hollywood Se eu começar a fazer papel de figurante no filme de vocês eu ganho desconto no filme Porque tá muito caro aqui na minha cidade Nem preciso apagar o cachê, só quero ver o filme Minha mente tá toda bugada com esse negócio aqui Não vou mentir não Porque o negócio ali eu peguei Não, eu peguei aquele, tenho certeza É que normalmente quando você vai ao cinema você já pensa assim Ah, vou comer no lugar mesmo Não pedindo pipoca A gente não gosta de pipoca Mas caso você seja do time que gosta de pipoca Se você comprar um ingresso e comprar uma pipoca Fodeu, já deu quase 100 reais Aí você, ah, depois de sair da sessão Ah, vou comer por aqui Aí já é mais, sei lá Uns 30 no mínimo 20 no mínimo 20, sei lá Esse por pessoa E esse por pessoa Agora a Slanesh Olha os tentáculos Olha os tentáculos aí Então decide aí Ei, cara, aí é foda né Como que a gente toma dano, cara A gente acabou de chegar no lugar Vai ver aí Quando você quiser acabar logo, porque eu quero jantar Estou com de veras fominhas Estou com de veras fominhas É assim que você vê que a galera já entrou no reino de Slanesh Cada pulo é um gemido Não muito Ah, tem a zona de spoiler pra isso lá, Matheus Pra você conversar com quem viu o filme Ou pra quem não liga pra spoiler também Eu não ligo mais pra spoiler, sinceramente Boa parte de quem vai aparecer no filme já praticamente não consegue deduzir do trailer Aí pode aparecer ali uma galera a mais ainda, mas... Notiverso é literalmente loucura, né O nome do filme é a toa Pode vir qualquer maluco, velho Ah, ah, ah Ah Eu te underestimado, minhas desculpas Minhas desculpas Ok Você tá no topo Cara, ali é muito cenário de bota, velho É muito cenário de bota, velho É muito cenário de bota, velho Antes fosse fenda do biquíni, velho Aqui é a fenda? Não, aqui é o Patrick Riku... Isso é tudo. A rift. Está aberto? É difícil dizer. Eu vejo um monte de Saurax, mas não as sobras que estão esperando. E o deus. O paredes! Eles estão fazendo isso, aquele maluco ritual. Isso é isso, amigos. Isso é quando fazemos história, ou morrer. Aenar, guia-nos. Não temos mais Fireball. Vamos começar com o famoso Sneak Attack. Quase que saiu em cima do Copy. Surpreise, poda-fucker! Não! Eu fiquei triste pra caralho. Tudo bem, eles ainda estão surpresos. Estão tudo juntinho. Isso é bom pra gente. Bárbaro! Revele-se! Vá para cima! Fúria! Ataque imprudente! Porrada! Espera para o próximo! O que? Uoho! Ai não, né, gente? Sério que não alcança, velho? Ai trolou, hein? Vá para cima! Vá para cima! Caralho! Isso aqui está com vontade de salvar o mundo, mano. Não vou negar essa surdição porque eu estou até com medo. Isso é só eu. Ah, então você não ficou surpreso? Se desse para prender esse cara no lugar, eu deixava só aquela magia do... Nossa, estava muito dando cara. Estou na metade da vida. Então, o que eu queria fazer agora é vir para cá e tentar prender ele na magia dos insetos lá. Não só ele, né? Quem mais quiser vir brincar aqui. Monjo! Malmes! Fora que os... Longo alcance ali, acho que não vão conseguir atacar a gente. Eu espero. Amedeuntamento! Medo! Ai, que beleza! Eu adoro quem tem isso! E a aparição do gargão, velho! Que isso? What the fuck, velho! Apareceu um gargão de ouro, velho! Vambora, gargão! É o mestre ajudando. Acho que essa foi a intervenção divina, já sem a gente ter usado. Mas eu vou usar no próximo turno. Pô, esse bagulho é chato, hein, velho. O dano é muito alto, porque a TKT tá morrendo já. Teve dois turnos do boss. Entenda que a gente pode focar no boss, enquanto o TKH é um batido e vem com o resto ali. Ah! Ah! TKT vai cair, velho! Tá facilitando muito pros caras, velho. E aí, olha! TKT vai cair, velho! TKT vai cair! TKT vai cair, velho! E aí, vai cair! Você é louco, 3tg dando uma porrada, parceria! E aí, vai cair! O que é isso? Ah, aí é complicado, velho. Tá tomando mais dano dos besouros, também! Outra vitória, isso é o destino Ó dragão, eu não aceito menos que você matar 3 desses de uma vez só, tá? Menos que isso, eu vou te chamar de bosta, desculpa Só a verdade Mas pior que esse bichinho aqui também era difícil pra caralho, esse sorakape azul Eu não sei o nome É agora, amigos, é agora Einar Deus da justiça Faça cair o martelo sobre meus inimigos É tão inútil isso aqui, cara Ah, nunca a gente vai acertar isso Eu vou ganhar 10%, 11% Tenta curar a Meg, depois eu curo geral Bom, até a roleplay ainda assim não adiantou Foda A tristeza do caralho, isso Perdi a concentração do meu negócio Tô achando esse Dkg meio bosta, não menti não Dkg dourado era aquele que a gente encontrou a primeira vez Dkg morrendo no próximo turno Acompanha muito, velho E aí, vai fazer o que? Palestrina Dá mais acontamento, ok, isso é bom Bate no mesmo, burro Caralho, Dkg Bate no mesmo Foda, viu Foda, viu Eu perdi praticamente um turno inteiro Só agamei não pro Dkg Que bosta Que bosta Foda Ixi, tá meio derrotado ainda Tem nem o que fazer Mateus passou um teste Tem um problema muito sério com esse carinha aqui, mano A arma dele tá flutuando A coroa dele também tá flutuando Foda E assim Vamos lá. É isso, o fim do mundo é inevitável, amigos. O fim do mundo é inevitável, espero que vocês tenham gostado aí. Não consigo curar o do gagão, velho. Ah, velho. Tá mais perto. Eu vou jogar isso aqui mesmo, paciência. Ah, o cara bloqueou minha cura. Ah, isso tá meio derrotado, hein. Mortos. É, a gente vai passar um pouquinho de raiva com esse boss aqui, velho. O dragão matou um cara, velho. Nossa, mas você é um burro do caralho mesmo, né, dragão? Uma salva de palmas para o dragão em 3, 2, aplausos. Aplausos, por favor. Muitos aplausos para o dragão. Muitos aplausos. Top 10 dragões da história dos animes, velho. Muitos aplausos. É um gênero do crime, velho. Imagina você ser um dragão lendário. Inteligência mais 30. Por você ser burro para tomar uma troca de oportunidade, velho. É um incompetente do caralho, velho. Ai, que pena que eu não tinha esse Nekatek, né, velho. Ai, 2, 20 jogando no lixo. Eu acho que a gente vai ter que startar isso aqui de novo, porque é um bosta, velho. E... não viram a gente. Tô pensando em começar, velho, com a nuvem de insetos, cara. Porque eles vão ter que me impressionar da gente. Vamos ver se fica melhor. Ué, dessa vez o dragão vai aparecer no turno 1. Vai ver porque eles não estão surpresos. Cadê o dragão? Eu te escuto. Ah, tá, tá aqui. Vem pra cá. Agora aqui não é cover. Por que aqui não é cover? Aqui é cover. Fica aqui, então. É, eu espero dar um bom dano de magia enquanto eles andam ali dentro. Porque é o que dá pra ser feito. Deixa eu ficar mais rápido, gente. Deixa eu ficar mais rápido, gente. Estou ouvindo coisas. Dá um sneak. A gente vai matar o boss aqui com certeza, então é melhor tentar... Dar dano nesses caras aqui, velho. Precisa saber a ação, porque elas têm 10 ataques por turno. Boa. Bom dano, bom dano. E o que aconteceu aí? Você vai ter que fazer melhor do que isso. Não é o momento bom para o guerreiro estar quebrado. Não é o momento bom para o guerreiro estar quebrado. Vou gastar o surdo de ação, pode dar o máximo de tempo possível com esse cara. Espera até o próximo. Boa. Vai, dragão. Porra, mas você me fodeu, né, amigo? Tá atirando, dragão. Agora como é que eu vou finalizar com o bárbaro, cara? Esse que é o meu aliado, né? Parece os aliados do armor. Dá para chegar aqui ainda, então. Vem para cá. Você vai morrer como o restante. Você vai morrer como o restante. Beleza. Hum, um totózinho de vida, mano. A gente dá um míssil depois. Eu não vou dar o sopro aqui, senão o Matheus morre. Porra, eu não vou dar o sopro aqui. Caramba! Mas, porra! Porra! A gente vai morrer. Porra! Porra! E aí 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 Boa! Boa! Bom dano Você está bem? O que você gosta? Eu queria muito essa atribuição divina, mas o problema é que o cleric está morrendo Mas eu vou usar Finaliza aqui dragão, esse cara aqui Mais um, mais um, mais um Não velho Não é possível me dar o dragão mais burro de todo panteão Ele bateu um em cada bicho É um, no coração Não tem o medo É melhor garantir com dois dados aqui Eu quero demais Eu quero que eu pague a cobrinha Vem para cá onde você pega a cobrinha Eu venho para cá onde você pega a cobrinha Vamos dar um soprão aqui Se o dragão ficar com medo do boss é para dar risada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trevei só uma piada Eu queria muito evitar aquele cara em atacar nesse turno Mas se dar três ataques, a gente não vai matar esse ali em um turno É melhor garantir uma kill Impressionante movimento, meu amigo E aí é foda Ficar esse cara aqui agora Você vai morrer de qualquer forma Assiste, velho Esse dragão é muito burro O cara adora tomar ataques de oportunidade, apenas Ainda bem que erraram todos essa vez Fazer o que aí, cara? Você é um imbecil Que cagão incompetente do caralho, mano Vai dar breath of fire na gente, cara Meu Deus do céu, mano O moleque é muito burro, velho Quase matou o Matheus, velho Deu 66 de doendo, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito burro, cara É muito burro, cara Não tem outro jeito Os bichos nem se abalou aqui, cara Meu Arro do chapéu, cara Tô torcendo pros bichos agora Mata o dragão pra mim, por favor Caralho, te colaram demais, velho Caralho, te colaram demais, velho Só foi o Matheus falar Um matador ajudando o dragão Beleza então, foda-se Toma Matou o Matheus Meu Deus Meu Deus, mano Esse que é o nosso aliado, hein Imagina se não fosse Um aliado desse, bicho Quem precisa de inimigo Um Vamos lá Você pode fazer melhor Ele morreu, ah, nem foda-o velho Sim E o ganho é... eu Vamos ficar aqui pra pegar a cover do mago Mas eu posso esperar pra ver o próximo movimento, seu dragão Vai lá Não Vamos, vamos Vamos lá Vamos lá Vamos. Vamos lá Vamos. Não vou nem usar um negócio de vantagem, que é o boss aqui do lado Nossa, o Matheus está caindo no chão e é meio contado Mesmo que a gente levante ele, ele vai sair correndo e morrer Pô, esse aqui estava indo mal bem, sério mesmo, estava indo muito bem, até o dragão ia fazer uma merda Vamos usar esse daqui de cura, espero que o cara não bloqueie lá Vamos clicar no Matheus, consegui, dragão Aena, Evo, Churay Eu meio que gosto disso Você pode pegar ele É, imagina que você não ia conseguir sair daí, Matheus Mas eu tinha que curar Você é apenas sorte Aqui Espalha a crítica ali para voltar à vida Fazer um Portier aqui, pera aí Vamos aí gente, já veio. Vamos lá. 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 Boa. Boa. Vamos lá. 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 Folego Êxica dele aqui Olha isso, os dados dele quebraram totalmente Mais um Raio de fogo Parabéns, jogou raio de fogo no dragão de fogo Parabéns, realmente só tem gênus trabalhando aqui Silêncio, gênus trabalhando Acabei de ver o dragão cuspindo fogo no pulmão dele Parece uma boa ideia jogar um fogo Vem! Nunca vi isso, é tão difícil Peraí que foi no menor dano o critico, mas tá bom Caio dragão, é com você hein Vapo! Fala que se o dragão matar agora vamos falar que ele salvou o mundo Vai gente Vai ser uma merda Vamos pagar gente Putz grila na trave velho Sério Não acredito nisso É agora hein, é agora Tractar! Tractar, pulou o muro Pulou de novo Desceu Entrou em fúria Ataque atemporal E é o último ataque, Tractar Tudo que você precisa fazer para salvar o mundo é acertar a gente machadada Tractar olhou para seu inimigo Seu inimigo está cagando para ele, Tractar não cagou Tractar bateu e... Errou, mais uma chance, Tractar tem mais uma chance, ele tá nervoso É muita pressão, esse golpe depende de gerações que serão salvas Tractar mais uma vez, vai lá, bateu e... Tá lá velho, aí ó A salva de palmas para o nosso bárbaro The Librarian Um ladrão de kill servou oito ataques velho Um ladrão de kill aí velho O Clérigo até animou, outro sucesso Desça daí, seu corvo, desça daí Haha, deve ter perdoado Só chance agora, Matheus Próximo turno no caso Se o cagão não roubar seu frag Ai meu Deus, achei que ele ia sobrar fogo Fiquei com medo agora Boa, cagão É isso aí, meu Deus Não conseguiu dar o último ataque Yeah, baby! Nós fizemos! O Magister Ele está voltando para a vida Ele está voltando para a vida O que? O Rift, está aberto Não! Não! Ah não Ah não Eu pensei que era isso Ele disse, hold Nós precisamos hold contra o todo o arme Olha! Ele está fechando o rift Protegue o Magister Nada mais importa A gente acabou de matar 80 Meu Deus Meu Deus Vamos brigar muito mesmo agora aqui, amigos Confia Meu Deus Esse jogo está completamente maluco Aí se eu perder esse aqui a gente volta desde o começo da luta Meu chapéu O mestre já jogou a toalha Não está nem pensando mais Não está nem pensando mais Não dá para esconder, então fica aí de boa A Bíblia Legal a galera que foi teleportada e um cadáver aqui para frente E o Bárbaro que estava de vida cheia está lá atrás Estou sem fúria, nossa Nossa, na moral o jogo. Não dá pra salvar no meio do combate. Nossa, que bosta de rolar aí. É F total, cara. Não tem nem o que fazer. A gente já tentou o seu tempo de vir, esqueceu? É poder, só dá pra usar uma vez. Cara, não é pra gente ganhar SG. Não é possível. Acaba com a gente perdendo. Mais uma vez o bug do cara invisível aqui. Que legal, olha. Medo levantamento, medo, mesma coisa. Mano, os caras prenderam o Bárbaro pra trás da luta, velho. Olha isso. O Bárbaro não consegue participar da luta. Isso que é game design bom, hein? Olha lá, o Bárbaro tá preso, mano. Boa sorte aí, gente. É isso. Boa sorte aos envolvidos aí. O jogo teleportou, o cara tava morto, mas não teleportou o Bárbaro de vida cheia. A parte boa é, se a gente tem que resistir, é só o Bárbaro não morrer. Porque é impossível ele morrer, né? Porque não tem como o cara chegar ali. Mas se alguém tá pretendo tomar 3 falhas aqui, já era? É que o Bárbaro é muito à frente do seu templo, velho. A gente aqui preocupado de salvar o mundo, o Bárbaro falou, mano, você tem um escudo? Por que eu vou lutar depois do escudo? O Bárbaro é muito intelecto pra gente entender, velho. Não tem nem como a gente tentar, velho. Nós, mortais, não conseguimos compreender a lógica de Degaktar, velho. Degaktar simplesmente executa, ele não avisa ninguém. Neste momento é aquele meme do sofá. Aqui em volta da Maggie. Aqui não para de vir bicho, velho. Defenda sua posição. Não vou defender nada, mas nem se você vira aí, velho. Boa sorte aos envolvidos. Eu vou dar a desengage com a Maggie e vou escondê-la em algum lugar. Se a pessoa se dá. Nossa, ela fez questão de tomar todos os atletos de oportunidade. Que bola de fogo, o Clérigo foi teleportado morto, velho. Que bola de fogo, o Clérigo foi teleportado morto, velho. Bora da história, tem que ver todos os aliados morrerem. É, é, fica aí pro pack-ground dele. Deixa eu até chegar na minha vez. Nunca me deslegar. Sabe o que é mais legal dessa história? Eu ia falar que o clérigo estava com zero de vida, mas ele não está tomando um teste de sucesso ou falha para voltar à vida. Só agora que ele tomou dano. Calma aí, frente mesmo as suas palavras. Para de falar que ele se sobreleveu. O cara já deu dois acertos críticos aqui. Ninguém ia atacar mais não. Vamos para onde está tudo? Todo mundo tirando 20? O que é isso? Cara, até quando a gente... Meu Deus do céu. Olha esse jogo, velho. Meu, todo mundo tirou 20. Beleza, beleza. Estamos no mesmo negócio, velho. A Barbara está aqui atrás. Eu vou esconder, velho. E eles que lutem aí, velho. É porque eu achei que o Barbara ia conseguir atacar na briga ali, velho. Mas se não vai conseguir, então paciência. O único dia que o Dractar ficou conhecido porque correu da batalha. Aí o jogo vai e pede para eu matar um posto desse vídeo para poder progredir na história. Aí fodeu, né? Então ele jogou meu bárbaro para trás. Para trás. Vamos lá. Espera até o próximo! Fala que mesmo que o Baron fique lá atrás é só alguém dar 3 falhas que vai acabar Se o jogo é realmente que a gente ganha essa briga, aí está tirando. Olha o botão que ele lutava da outra vez ali. A gente joga uma segunda dessa aqui com o boost infinito, é sacanagem. Ainda mais com o dragão jogando para os inimigos. O dragão se incluiu ali. Vamos lá. 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 Ele disse que não ia errar a próxima vez. Vamos deixar que eles esqueçam o clérigo ali em baixo. Novos oponentes, com certeza. Está bem limitada a movimentação de fuga. Acho que não dá para passar do escudo mesmo. A Bárbara não consegue chegar. Vai ter caractar de férias ali. Está só aqui. Que problemão. Tem um escudo me protegendo aqui. Que problemão. Não precisa fazer nada. Vamos lá. É um combate de waves que não acabam até agora. Não faz muito sentido. Esse é o tipo de Mask que eu odeio. O Mask só quer matar os jogadores. Não quer diversão. Meme do sofá na Mega de novo. A missão está aqui. Defenda a posição. Estamos aí defendendo com os nossos corpos mortos. Que bosta, velho. Mas o que é isso, velho? Vamos fingir que o Dkktar estava aí. A gente não matou nenhum bicho, velho. Eu estava certo sobre você. Eu tenho que ir agora. Cuide-se do Solastra. Cuide-se do seu mundo. Você não me ajudou em nada, amigo. Heróis de Solastra. É a conquista aqui. Somos muito heróis. E foi feito. Nunca de novo vão ter tantos deuses. Unirem suas forças. Para criar uma passagem através dos mundos. Sor-Tar. Seria em Tirmar. Até o fim dos tempos. Mas seus filhos da escuridão. Há deixado em Tirmar. Há colocado em Solastra. E plantado em Tirmar. As raízes do mal. Mais profundas do que ninguém poderia ter imaginado. Tem mais uma. É Dark Valley, acho que é o nome. A gente vai jogar essa aí também, obviamente. Mas... Acho que eu vou fazer a outra só multiplayer. Não sei se eu estou pensando ainda. É, foi meio a boca né velho. Mas... Primeira campanha. Vamos fingir. Que eles pegaram aprendizado dessa e melhoraram a próxima. Porque... Do final ali pra frente. Ficou bem bosta. As escolhas... É, lá é. Isso aí. Lost Valley. As escolhas. A parada de... Vilão de Scooby Doo. Tipo, você já sabe o que é o problema. Você quer resolver o problema e você não consegue. Porque você tem que seguir o roteiro. É uma bosta, mas... É então. Mas o jogo é divertido cara. Esse negócio de poder você criar um personagem. Ou evoluir e tal. Coisa de RPG né. Customizar e tal. Só a parte de itens mágicos eu achei bem decepcionante nesse jogo aqui. Porque é muito difícil você achar os itens que você precisa velho. Tipo, a gente ficou o jogo inteiro aí e não achou o item que a gente precisava. Não tem como comprar em lugar nenhum. E aparentemente a gente só tem em um lugar específico. Que a gente não conseguia chegar perto. Porque os nossos personagens não tinham voar. E aí a gente ficou até o final do jogo com praticamente a mesma arma né. Mas é isso. Então pra quem tiver vendo isso aqui cortado depois. Até a próxima campanha aí. Falou.